Alô Branco, mais uma vez falando com você, estamos aqui nos últimos registros finais, porque hoje é domingo, estamos encerrando, vamos embora, vamos partir para a roça, onde você vai, senhor? Vamos trabalhar, goiuri amanhã? É, goiuri, roça, roça, inchada, vamos comer, tem uma plantação de tomate no quintal para cuidar, agora, Branco, Branco Billy, seu cara, aí ó, olha o carro do homem, está montado ou não? Montado, está bem ou não? Estou, olha, olha só o vectrão do Ciderley, está bem né Todd? Está, está bem para caramba, não está? O que é rapaz? Ciderley, ele é o cara, é o cara, só tem um que ameaça ele, quem que é? Aquele que tomeu o cu do cara, o Falcão, é o Falcão, é o seguinte, cara, olha o cara de homem mau fumando, é o seguinte cara, olha lá, é parecer, vão ouvir falar de mim ainda no Rodei cara, está entendendo? Olha, sou, 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 parceiro do Ciderley, parceiro do Ciderley, ouviu falar de mim ainda cara? Aí ó, para vocês verem o Ciderley, está montado, está bem? Está montado, no vectrão 96, olha, coisa linda, olha por dentro, tudo limpinho, olha por dentro, Eu não entendo como, mas tudo bem, beleza Ciderley, um abraço para todo mundo então